Bom dia, Matheus. Sofia, põe seu nome. Coloca seu nomezinho aqui, você já sabe colocar. Oi, tia. Oi, tia. Tipo, o que é como a Sofia? Bota o nome e deixa pra todas as aulas. É. Ei, Ayana. Tia. Oi. Eu vou buscar meu livro e eu já volto, tá? Isso, meus amores. Bom dia. Nós temos duas aulas de matemática, depois é uma de inglês e a última de português, tá? Tia, eu sei por quê. Tia, eu sei o que tá acontecendo com a Sofia. Também tá acontecendo comigo. Não. Tem que botar o nome no início, sabe o quê? Se botar quando começa a aula, não vai. Sabe por quê? É igual também, assim, pra mim. Sempre quando eu boto o Guilherme aqui na aula, eu volto na aula, sempre tem Guilherme também e Pedrone. Aí depois eu vou, aí depois boto de novo. Coloquei o nome dela. Bom, nós vamos iniciar a aula, aí os demais vão chegando, tá? Nós paramos na página 70. Abram aí. Estamos estudando multiplicação. Aí vocês terminaram essa tabela aqui que a gente chama de tabela de Pitágoras, tábua de Pitágoras, ó. Até fiz no Word aqui. Oi, bom dia, pra facilitar a visualização. Ó, essa daqui. Eu peguei agora. Bom dia, Davi. Bom dia, eu faltei na passada. Sim, aí a Tamaísa vai terminar, depois você preenche a tábua aí, ou a tabela, pra você compreender a multiplicação, tá? O que que é pra fazer com essa tabela aí? Nós fizemos e faltou a última questão da página 70. Tá, Sofia? Abre o livro aí na página 70 de abril. Matemática, livro 2, página 70, pessoal. Bom dia pra quem chegou agora. A Yala tá com probleminha na câmera. Davi. Hoje nós vamos terminar essa página, fazer a 71, fiz a adaptação do jogo. Mas antes, eu passei uma tarefa de casa pra vocês, lá na página 74. Eu vou passar um videozinho pra que vocês entendam como que é pra fazer. Não é pra ficar somando de um em um. É uma tarefa fácil, mas eu selecionei um vídeo pra vocês assistirem sobre a multiplicação. Pra gente evitar de ficar somando de um em um, a multiplicação veio pra adiantar esse lado aí, esse processo. Podemos assistir? Quantos demais vão chegar? Eu já fiz a página 74. Ok, mas a gente não vai corrigir hoje não, tá bom? Então assistam ao vídeo sobre a multiplicação pra vocês entenderem um pouquinho mais. Atenção, turma! Hoje vamos falar sobre um assunto que eu simplesmente adoro. Multiplicação! Opa! Vamos multiplicar chocolates? Eu também adoro esse assunto! Vamos multiplicar chocolates sim, Filó! Mas no final da nossa visita, vamos saboreá-los também! Uau! Que delícia! Vamos lá! A multiplicação é uma maneira prática e eficaz de somar parcelas iguais. Hum, acho que eu entendi. Se a máquina preenche quatro formas com seis estrelinhas de chocolate, podemos dizer... Que temos uma saborosa constelação! Não, Filó! Nós temos uma equação! Seis mais seis mais seis mais seis mais seis estrelinhas é igual a vinte e quatro estrelinhas! Muito bem, Sofia! Essa é a ideia da multiplicação! Se cada forminha é um conjunto de seis estrelinhas e temos quatro forminhas, significa que temos quatro conjuntos com seis bombons cada. Somando as quantidades de cada conjunto temos... Somando as quantidades de cada conjunto temos... Hum, vinte e quatro bombons! Ah, então é aí que entra a multiplicação! Afinal, somar várias vezes a mesma parcela não é nada prático, né? Imagina se no final da produção do dia, os confeiteiros fossem somar cada conjunto de bombons. Eles levariam muito tempo! Entendi, entendi! Com a multiplicação, eles conseguem calcular rapidamente a quantidade total! É isso aí, Filó! Basta multiplicar a quantidade de forminhas pelo total de bombons em cada uma delas. Multiplicamos, então, quatro vezes seis, igual a vinte e quatro. Esse cálculo significa que o seis aparece quatro vezes. Quando dizemos vezes, estamos nos referindo à quantidade de vezes que um determinado número irá se repetir. Ou seja, quantas vezes vocês irão somá-lo. Então é por isso que dizemos que a multiplicação é a adição de parcelas iguais? Assim, seis mais seis mais seis mais seis é igual a quatro vezes seis e é igual a vinte e quatro! Sim, Filózinha! Você está certa! E dizemos parcela, pois esse é um dos termos da adição. Você se lembra dos termos da adição, né? São as parcelas e o resultado. E já que estamos falando nisso, quer saber quais são os termos da multiplicação? Eu sei! Eu sei! Quatro e seis são os fatores. E o resultado do cálculo é chamado de produto. Exatamente, minha querida! E perceba que o mais interessante na multiplicação é que não faz diferença se você quiser inverter os fatores. Pois a ordem deles na operação não altera o produto. Uau! Vejam quantos bombons! Sem a multiplicação, teríamos que contá-los um por um. E demora! Agora sou fã da multiplicação! Deste modo que as caixas estão organizadas, basta contar as quantidades de colunas e linhas e multiplicá-las para obter o resultado rapidamente. Então são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez colunas. E temos uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Vocês não vão querer somar tudo isso, né? Vamos então multiplicar! Cinco vezes dez é igual a... Cinquenta! Hum, cinquenta caixas de bombom. Que delícia! Também gostei de multiplicar. Aliás, eu queria o dobro desses bombons. E eu o triplo. Boa, meninas! Usamos ainda a palavra dobro, que significa multiplicar uma quantidade por dois. E o triplo, que significa fazer o cálculo por três. Vejam, o dobro de quatro equivale a quatro vezes dois, que é igual a oito. E o triplo de três equivale a três vezes três, que é igual a nove. Ai, só tô preocupada em memorizar tudo isso. Então vou te dar uma ajudinha. Memorizar todos os cálculos da tabuada parece complicado. Mas saibam que praticar ajuda e muito! A tabela pitagórica nos permite visualizar as tabuadas de zero até o dez. Vejam lá, basta cruzar os dados das linhas com os dados das colunas pra calcular. Por exemplo, vocês sabem quanto é três vezes seis? Dezoito! Isso, Sofia! É dezoito! E como a ordem dos fatores não altera o produto, podemos dizer que o cálculo de seis vezes três tem o mesmo resultado. Agora eu também amei a multiplicação. Vou colar essa tabela na capa do meu caderno. Deu pra entender? Faltou o quadro, foi? Essa tabela aí é o que a Tia Maísa pede pra vocês estudarem. Primeiro eu pedi pra estudar a tabuada do dois, depois a tabuada do três, depois a tabuada do quatro. Não foi isso? Agora, se a Tia Maísa colocar aqui, ela falou lá. Quatro vezes seis. Quanto que dá quatro vezes seis quem estudou a tabuada? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Muito bem. Agora, se quatro vezes seis é vinte e quatro, quanto que é seis vezes quatro? Vinte e quatro. Vinte e quatro. Vinte e quatro. Então, esse número aqui é chamado de fator. Esse é chamado de fator. Não altera. Isso aí. Não altera. O produto é vinte e quatro. Então, a ordem dos fatores não alterou o produto. Quatro vezes seis, vinte e quatro. Seis vezes quatro, vinte e quatro. E agora na tabuada do três? Três vezes nove. Vinte e quatro. Vinte e sete. Vinte e sete. Muito bem. Se três vezes nove é vinte e sete, quanto que dá nove vezes três? Vinte e sete. Vinte e sete também. Vinte e sete. Isso aí. Então, é só... Você já sabe quanto que é três vezes nove? Quando chegar na tabuada do nove, você já sabe quanto que é nove vezes três. Então, fica mais fácil para aprender a tabuada. Muito bem. Então, na tabela de Pitágoras que eu falei para vocês, não tem todos os números. Vocês podem construir uma tabela e acrescentar. Aqui a gente tem na coluna em azul até o nove e na coluna em amarelo até o cinco. Que foi o que nós completamos na aula passada. Todos completaram? Quem mais não completou além de Sofia, que não estava presente? Eu completei. Então, lá na página setenta, todos abriram? Tem a última questão. Aqui na letra A nós já colocamos. Depois que vocês circularam o número oito, o número doze, o número doze, o número vinte, os produtos aqui. E agora nós vamos olhar essa coluna aqui, que é a do cinco. Mostrou a gente terminar a letra B. Mão rir. Mão rir. Mão rir, Vitor. Mão rir. Mão rir. Mão rir azul, Vitor. É. Fica toda com a boca azul. Sei disso. Matheus, página setenta. Matheus Pavani, Vitor Casagrande, setenta. Não, esse livro aqui é do mais novo. Cadê o seu livro, Matheus? Procura o seu livro de matemática. Livro dois, pessoal. Alice, conseguiu abrir? João Vitor Martins. Oi, tia. Bom dia. Liga a câmera, acho que você esqueceu. Sofia. Ah, e agora sim. Tá. Página setenta, show, Sofia. Prontinho. Então vamos olhar a coluna que eu preenchi aqui no Word, pra ficar mais fácil pra voltar. Coluna que a gente fala é esse daqui. A tabuada dos cinco, que é de cinco em cinco que nós falamos, ó, que é uma das mais fáceis. Então observem o produto. Qual o número, qual o algarismo aqui no finalzinho, ó. Cinco, depois o quê? Dez. Zero, não. Último, ó. Depois cinco, depois zero. Depois cinco, depois zero. Ó, então como que, o que que acontece com o resultado, com o produto? São terminados em quais números? Cinco e zero. Cinco e zero. Os outros têm essa mesma regularidade, ó? Não. Não. Não, tá vendo? Não tem. Então, aqui na tabuada dos cinco, a pergunta aí é, observe a coluna dos cinco, essa daqui. O que pode ser dito sobre os números que resultam do produto da multiplicação por cinco? Então, na coluna dos cinco, o que que acontece? Eu tenho números repetidos. O último número. Todos os produtos, o terminado tem zero ou cinco. Deixa a Maísa voltar no dia pra vocês localizar. Achou, Matheus? Livro? Achou seu livro? Página setenta? Ok? Então, vamos lá. Aqui na letra B. Mas eu vou aumentar um pouquinho, ó. Observe a coluna dos cinco. Na coluna dos cinco. Deixa eu olhar a pergunta aqui de novo. O que há de coluna? O que há de coluna? O que há de coluna? Obrigado. Obrigado. Achou? Achou. Letra B. Terminaram? Achou? 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 Pronto, Davi? Eu estou quase com... Eu estou em todas. Tá, Joni. A gente vai fazer a página seguinte Quem terminou Dá uma lidinha no enunciado Dá uma lidinha no enunciado Dá uma lidinha no enunciado Davi, pronto? Sim Ok Podemos ir para outra? Eu só volto a copiar mais uma coisinha Terminados em zero ou cinco, Maria Fernanda? São terminados em zero ou cinco? Terminados em zero ou cinco A próxima página, gente, não é um jogo, não Diz assim A turma do terceiro ano estava jogando o cubo aos números O jogo funciona assim Cada criança recebe uma cartela Quando o professor disser, por exemplo, três vezes sete Os alunos que tiveram 21 cobrem o número na sua cartela e marcam um ponto Vence quem cobrir todos os números da cartela primeiro Observe as cartelas dos alunos Bianca, João e Paulo Escreva as possíveis multiplicações que o professor deve ditar Para que eles possam cobrir os seus números Então aqui já tem dois exemplos Aqui já tem o produto e os dois fatores O produto e os dois fatores Aqui tem o número 27 Quais são os dois números que vocês vão ter que colocar aqui para o produto da 27? Os dois fatores Quer dizer, a multiplicação dos dois números Por exemplo, três vezes dois dá quanto? Seis Seis Mas aqui poderia ser também duas vezes três, não poderia? É claro Isso Então coloquem aí quais são os dois números Que se multiplicados desse produto aí O número que está aí Aqui tem na primeira cartela 27, 16, 18, 32, 45 e 20 Então aqui já é o produto Então quanto vezes quanto que dá 27? Quanto vezes quanto que dá 16? Aqui fala, ó Possíveis multiplicações Então a Tia Maísa já falou Que pode ser 6 vezes 4 e 4 vezes 6 Ó Se eu colocar 6 vezes 4 dá 24 Se eu colocar 4 vezes 6 também dá 24 Então passam aí na primeira cartela Pensem Quais números que multiplicados Dê esse resultado aí Esse produto Tia Maísa Eu coloquei 3 vezes 9 Que dá 27 3 vezes 9? Também vou ter 5 Pode colocar A primeira cartela já fez? Pode Pode preencher a primeira cartelinha aqui Bianca Tentem achar aí Quais números multiplicados que dá esse produto Oi Gui A gente pode pedir ajuda para essa tabelinha? Deve Deve pedir Olha lá na tabela Vocês sabem olhar na tabela? Ó Vamos ver onde aparece 27 aqui Essa tabela é ótima Ó 27 apareceu aqui Então pode ser 9 vezes 3 Como pode ser 3 vezes 9 Dá 27, ó Olha o outro número onde ele aparece Olha o outro número onde ele aparece Oi Essa da soma do 18 aqui é mais fácil Aham Ô Tia Ô Tia Já pode fazer a tabelinha do João? Pode Se você já conseguiu fazer de Bianca Pode É Eu ainda não consegui fazer de Bianca Aqui Davi Não tem essa tabelinha que você fez na página anterior Aqui no livro? Ó Tem essa tabela? Acha esses números que estão aqui, ó Pedindo Por exemplo 27 Onde que ele aparece aí o 27? Fechou? Onde que está o 27? Nessa tabela aqui que você preencheu Você achou o 27? Tia Eu fiz um negócio Sabe qual é? Sim Só um pouquinho Só um pouquinho Davi Então aqui, ó Aqui tem o número 9 Aqui tem o sinal de vezes Que é o sinal da multiplicação E aqui tem o 3 Então 9 vezes 3 é igual a 27 Ó Tá vendo? Mas você também pode pegar 3 vezes 9 Que também dá 27 Então aí no livro No seu livro você pode colocar um dos dois Ou 3 vezes 9 ou 9 vezes 3, tá? Aí você vai colocar aqui, ó Já tem dois exemplos No seu livro do 27 Você vai colocar, ó Qual é a multiplicação que dá esse resultado? Você pode colocar 3 vezes 9 Entendeu? Você vai achar o 16 aqui Qual multiplicações Que você pode colocar? Tá conseguindo olhar a tabela, Matheus Favani? Tá conseguindo? Tá conseguindo? Tá conseguindo? Tá conseguindo? Tá conseguindo? Tá conseguindo? Tem alguém que não está conseguindo? Ô tia, pode terminar a página? Pode, Laila Você conseguiu fazer a primeira e a segunda cartela? Pode Pode, Laila Não conseguiu entender, Davi? Oi? Oi? Oi, Davi Eu estou fazendo aqui Maria Fernanda Tá com dúvida? Não Tá Laurinha Tá conseguindo? Tá? Sim Ô tia, se você estiver me ouvindo Eu não estou conseguindo ouvir ninguém Tô te ouvindo Tô te ouvindo Você tem que sair E depois conectar Tá sem A tela Ela não está ouvindo você Não está conseguindo ouvir ninguém Nem você Ô tia, se ela não está conseguindo ouvir Porque ela não vai conseguir ouvir ninguém Tia, tem que escrever no chat pra ela Ei, já vou Sofia, liga essa câmera que você está aí Consegui agora, Yala Sai e entra Ela saiu Sofia Sofia Você está entendendo como fazer? Tá? Então vamos lá na primeira cartelinha aí A maioria já fez Pra quem não entendeu Ó Aqui na cartela de Bianca Tem alguns produtos Ó 16, 45, 15, 18, 32, 20, 9 e 27 Então o 9 já tem aqui os números que a professora ditou 3 vezes 3 O 15 também 3 vezes 5 Agora o 27 Quais números? Quais os possíveis números que a professora ditou? Quais são? 3 vezes 9 Isso Ou 9 vezes 3 também Quem colocou Tá correto, tá? O 16 Quais números que ela pode ter falado? 4 vezes 4 Tem outro? Tem outro pessoal Que pode dar 16? Alguém colocou outros números? Eu coloquei outro, tia Fala É 2 vezes 8 Muito bem Passa a Erco também Ela pode ter falado 2 vezes 8 Ou 8 vezes 2 Para o número 18 Aí na tabela Quais os nomes que ela pode ter editado? 9 vezes 2 9 vezes 6 9 vezes 2 Pode ser 9 vezes 2? Pode Pode ser qual outro livro que você falou? 3 vezes 6 Pode Ou 3 vezes 6 E o número 32 Aí na tabela? 8 vezes 4 8 vezes 4 Ou 4 vezes 8 Tanto faz, tá? Muito bem E o 45 Quais são os dois números? 9 vezes 5 Ou 5 vezes 9 Ou 9 vezes 5 Ou 5 vezes 9 Dá 45 E o 20 Quais são os dois números? 4 vezes 5 Ou 5 vezes 4 5 vezes 4 Ó, estão vendo? Então se eu multiplicar 3 vezes 9 Dá 27 9 vezes 3 Dá 27 Ou 2 vezes 10 4 vezes 4 2 vezes 8 8 vezes 2 Também dá 16 Prontinho? Sim E a cartela do João? 7 vezes 5 Um minutinho 4 vezes 5 35 Pessoal Ó, a professora ditou quais números pra ele cumprir? 5 vezes 7 Ou 7 vezes 5 Também tá correto, né? 24 Quais números? 8 vezes 3 8 vezes 6 Ou 3 vezes 8 Tem outro? 2 vezes 12 Isso Ou também Aqui da tabuada que tem aqui Tem o 24 aí? Tem 8 vezes 3 3 vezes 8 6 vezes 4 6 vezes 4 4 vezes 6 Isso aqui, ó 6 vezes 4 4 vezes 6 Tem vários E o 10? 2 vezes 5 5 vezes 2 Isso Isso 2 vezes 5 Ou 5 vezes 2 Não tô entendendo Não Quem não tá entendendo? Mãe de Davi Mais a volta aqui Peraí Ei, Davi Ei, Davi Cadê você? Aí Ana Luíza, você tá me ouvindo? Eu também não tô Tia Zé Daiane Entra E tô te ouvindo Ok Vitor Casagrande Presta atenção nessas cartelinhas que tem aí Ó Aí tem umas cartelinhas que tem uns números Você tá vendo? Aqui Ó Esses números aqui Eles são os produtos Ó O resultado da multiplicação Então aqui tem Se eu multiplicar 3 vezes 3 Dá 9 Se eu multiplicar 3 vezes 5 Dá 15 Ó Agora Quais números eu preciso multiplicar Pra dar 27? Você preencheu a tabela da página anterior, Vitor? 9 Não Deixa ele achar Vitor e Davi Presta atenção aqui Pra quem não está entendendo Vocês preencheram essa tabela aqui? Preencheu Eu preenchi Pois é Essa coluna azul aqui Ó É o número de 1 a 9 Aqui tem o sinal de multiplicação E aqui tem até o 5 Mas aqui poderia ter o 6, o 7, o 8 e o 9 E o 10 Tá boada do 10 que é fácil Se eu multiplicar 1 vezes 1 Vai dar 1 2 vezes 1 Entendeu? Então vou multiplicando Colocando aqui os produtos Ó E aí o número 27 Ele aparece aqui Ele aparece aqui Não aparece? 9 vezes 3 Vitor Acho o seu número 27 aí Ele não tá aqui? 9 vezes 3 Tá Achou Ó Tá aqui Então aqui Pra dar o número 27 Quais números eu tenho que multiplicar? Então é 9 vezes 3 Ou 3 vezes 9 Que vai dar 27 Então você vem aqui e coloca 3 vezes 9 Ou 9 vezes 7 Tanto faz Tá bom? Ou 9 vezes 3 Não 3 vezes 9 Ou 9 vezes 3 Que dá 27 Eu coloquei 9 vezes 3 Isso Isso que eu quero que você entenda Ó 9 vezes 3 Dá 27 3 vezes 9 Dá 27 Ó Dá o mesmo resultado O mesmo produto Pronto? Então podemos ir pro outro agora? Davi, você entendeu melhor? Cadê Davi? Confia, você tá saindo da aula? Tá com a câmera desligada Deve que tá dando problema Na internet de Sofia Vamos lá então A Maísa vai continuar aqui Vou pegar as 3 cartelinhas Que aí a gente faz as 3 depois Vamos continuar aqui Ó Vou colocar aqui 3 vezes 9 Ou 9 vezes 3 Tanto faz Você pode mudar a ordem aqui Não vai alterar não Ó 16 Você pode colocar 4 vezes 4 Os alunos falaram Ou 8 vezes 2 Também dá Davi, o que que é isso? Davi Vamos, meus amores Podemos? Ó Vamos lá 2 vezes 9 Depois de 32 Qual é o número da tabela do Pitágoras Que deu 32 aí? 8 vezes 4 Isso 8 vezes 4 Depois o 45 9 vezes 5 5 vezes 9 9 vezes 5 E o 20? 4 vezes 5 Ou 5 vezes 4 Ó Agora, 2, João Aqui já tem O 6, ó O produto 6 É 3 vezes 2 E o 35 7 vezes 5 7 vezes 5 5 vezes 7 Ou 7 vezes 5 24 8 vezes 3 8 vezes 3 Ou tem outro número aí Ou tem outro número aí 3 vezes 4 4 vezes 3 4 vezes 3 4 vezes 3 Nossa, tia O B tá entrando em todos os números agora? 3 3 3 o quê? 3 vezes 1 O 36 9 vezes 4 9 vezes 4 Tem outra possibilidade? 4 vezes 9 Tem outra possibilidade? 6 vezes 6 E o 2 Qual é a possibilidade? 1 vezes 2 1 vezes 2 2 vezes 1 Ok Agora, na cartela de Paulo 5 tá aqui Que é 5 vezes 1 E o 40? 5 vezes 8 5 vezes 8 E depois o 21 Qual foi que deu? 7 vezes 3 7 vezes 3 Ou 3 vezes 7 Tem uma outra possibilidade ali no 40 Qual? 5 vezes 14 Mas aí nós vamos só ter a tabuada do 9 aqui, tá bom? E o 14, quais são as possibilidades? 2 vezes 7 Pode E o 8? 8 8 vezes 1 2 vezes 7 7 Vezes Desliga o áudio aí, por favor Pessoal O Vitor, desliga o microfone O 28 O 28 Qual é a possibilidade? 4 vezes 7 Ou 7 vezes 4 Tá vendo? 4 vezes 7 Ou 7 vezes 4 E o 25? 5 vezes 5 5 vezes 5 E o último E o último que é o 30? 6 vezes 5 5 vezes 6 6 vezes 5 5 vezes 6 Ok Oi, tia É sempre quando eu falar O Olivia tá falando ao contrário Vira a página Esse joguinho aí não é pra fazer em dupla, tá? Eu adaptei Não é pra cortar Não é pra ir lá no finalzinho Presta atenção Deixa o colega terminar aqui Pode ir, tia Os todos terminaram? Ainda não Tá Já mais espera um pouquinho Tá Ô tia, na página 73 Será que dá pra escrever Num quadro com Digital? Não A Tia Maísa fez a adaptação Dessa atividade aí Porque não dá pra vocês fazerem dupla, não Tem vídeo A gente fala simultânea Calma Eu sei que tem que fazer dupla Na sala simultânea Eu falei assim Que eu não vou fazer o jogo Do jeito que tá aí Fiz a adaptação, tá bom? Mas vocês tem que aprender a jogar Pra depois ir pra sala simultânea Tá, Lívia? Tá bom, né? Tem alguém aqui ainda Nas cartelas? Tem alguém? Já que ninguém respondeu Acho que não tem ninguém Mas aí Essas meninas que já terminaram Desliga um pouquinho o microfone Eu tô quase acabando Tá, Davi Quando você acabar Você avisa, tá? Uhum Acabei Acabei Ok Antes da tia Maísa Ir naquela atividade Da página seguinte Olha só Vou dar uma dica Pra que vocês possam Aprender também a tabuada Uma forma de aprender a tabuada Peguem um papel qualquer aí Pode ser até um papel de rascunho Peguem um pincel Que vocês têm Uma canetinha E façam isso daqui Coloquem o produto Eu vou colocar aqui no quadro Três vezes quatro Eu quero fazer uma fichinha Quando a gente fala assim Produto É o que resulta Da multiplicação Então, ó Eu quero fazer uma fichinha De três vezes quatro Coloca o produto Dá doce Aí eu quero fazer o contrário Quatro vezes três Doce Mas tem outros fatores Que também dá doze Quais são? Dois vezes seis Seu microfone está desligado É porque eu putei a mesa Então, ó Quais os outros fatores Que também dá doze Faço outra fichinha Se duas vezes seis É doze Seis vezes dois É quanto? Doze também E por aí vai Então, ó Eu já sei aqui A tabuada do três A tabuada do quatro A tabuada do dois A tabuada do seis Uma parte Então, coloquem nas fichinhas E vão colocando aí na mesa Separem Vão estudando assim Ah, eu quero pegar lápis de cor Porque eu quero representar Esses dois fatores aqui Quantos lápis Que eu consegui somar Que eu consegui achar Por quê, gente? A multiplicação Como falou no videozinho aí Que você for fazer assim, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Então, eu fiz três vezes quatro docinhos Aí eu vou ficar contando Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Nove, dez, onze, doze Por um Deu doze Então, se aqui eu sei que tem seis Aqui eu sei que tem seis Aqui eu sei que tem seis Peguei meu caderno Dá doze Dá meu caderno Mas eu quero fazer algo mais rápido O que eu faço? Três vezes quatro Ó É isso que vocês vão fazer na tarefa de casa Três vezes quatro Vem ficar contando um por outro Aí você quer que nossa fileira tem quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tem sempre que ser parcelas iguais Eu não posso fazer a multiplicação Com parcelas diferentes, não, ó Aqui eu não tenho Três vezes quatro Então as parcelas precisam ser iguais Se fosse de oito Eu ia colocar oito em cada Cada linha ali Façam isso pra que vocês aprendam Pra quando chegar a fazer a tarefa Vocês compreenderem melhor Essa atividade aqui Que eu vou fazer com vocês Vira Eu só preciso disso aqui, ó Vocês têm aí no livro de vocês Não tem? E um lápis Ó Presta atenção Que isso aí Todo mundo tem oportunidade de ganhar Então, ó Eu vou falar os fatores Por exemplo Se eu falar Três vezes quatro Aí você vai aí Marca um x no produto Não vale falar, tá? E eu vou dar um tempo Se o aluno ficar pensando muito Contando nos dedos Não vale não Depois eu vou falar outro Se vocês marcarem aqui Nesse tabuleiro Que vocês têm aqui No livro mesmo, ó Não quero lá no final, não Marcarem uma linha Ou uma coluna Ou uma diagonal Ó Primeiro, né? Sujou Todo mundo entendeu? Ó Não pode ficar contando nos dedos Eu vou mostrar os fatores E vocês vão marcar Quando vocês completarem A linha E fala aqui, ó A linha A vertical Na horizontal Ou diagonal Vocês ganham O que é isso? Completei aqui Marquei os quatro números Ou marquei os quatro números aqui Qualquer linha Ou qualquer coluna, ó Ou aqui na diagonal Diagonal Se a Maís editou Eu marquei o 8, o 6, o 36 e o 30 Eu ganhei Podemos conversar? Podemos? Lápis na mão Então vamos lá, hein? Atenção Primeiro que eu vou ditar Circule o número só, tá? Circula assim Não marca o X, não É 4 vezes 4 Ok? 4 vezes 4 Circulem aí No próprio livro de vocês, pessoal 4 vezes 4 Onde? Gente, esqueci 4 vezes 4 Onde? Aqui Nessa página 70 e 2 Consegui 70 e 2 É nesse tabuleiro do livro mesmo Porque depois vocês vão brincar em duplas Em outro momento, ó Então 4 vezes 4 Marquem aí Vou falar mais dois fatores, hein? Mais dois números pra vocês marcarem o produto Vamos lá, hein? Agora é Duas vezes 5 Duas vezes 5 Marca aí Vamos lá, hein? Duas vezes 5 Próximo número Que vocês vão marcar aí 3 vezes 4 3 vezes 4 3 vezes 4 Ou 4 vezes 3 Ô, tia Eu não tô meio que entendendo não Laurinha A tia Maísa está falando os fatores Ó Você vai achar aí o produto de 3 vezes 4 Quanto que dá 3 vezes 4? Aí você vai marcar um xizinho no número aí Nesse tabuleirinho Não tem? Ó 3 vezes 4 Marca aí So Quanto que dá 3 vezes 4? Depois Antes a tia Maísa falou 4 vezes 4 E 2 vezes 5 Laura Laurinha 2 vezes 5 Podemos ir para o próximo? 6 vezes 6 6 6 vezes 6 Próximo Vou pegar 4 vezes 6 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 Tá dando pra ver? Vamos para o outro Você pode ir Porque chega a internet aqui de casa e tá muito ruim? Oi, Ferra Aí eu mudei pro celular Ferraço Tia Maísa falou as tabuadas Ei Falou as tabuadas 2 vezes 5 Tá ouvindo? Agora eu tô 2 vezes 5 4 vezes 4 3 vezes 4 Vai procurando aí Próximo 3 vezes 5 Você falou muito rápido 3 vezes 5 O Tia, você pode repetir a tabuada que você falou rapidinho? Vamos lá 4 vezes 4 Sim 2 vezes 5 4 vezes 4 Calma, você vai Não, eu falei que eu tô repetindo 4 vezes 4 2 vezes 5 3 vezes 4 4 6 6 vezes 6 6 vezes 6 Tá dando pra ver aqui? Quais que a Tia Maísa já falou? Tem mais? Tá Vamos lá então Ó 3 vezes 5 3 vezes 5 3 vezes 5 Tá Todos conseguiram? 3 vezes 5 Sim 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 Agora 2 vezes 2 E todos 2 vezes 2 Tia Bingo 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 Tia, todo mundo ganhou Tia, bingo 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 Muito bem Parabéns Fizeram o quê? 4, 24, 36, 15 Vocês fizeram uma linha, né? Aqui uma coluna 4, 24, 36, 15 Ok Tia, todo mundo deu bingo? Todo mundo deu Mas esse daqui É pra que vocês aprendam Pra que na Quando eu fizer a brincadeira Em dupla Lá no tabuleiro Eu vou pedir os materiais Entenderam? Então vocês aprenderam Como fazer agora Porque a Maísa ditou Aí quando vocês forem Fazer em dupla Na sala simultânea Que não vai ser hoje Vocês já sabem como fazer O que que é? Lá na página seguinte Essa atividade É pra que a gente Passa a página seguinte Ó Diz assim Responda aos índices Para vencer o jogo O Ricardo precisa Marcar o número 12 Desenhe os dados Que ele pode tirar Para obter Esse resultado aqui Então aqui Vocês não precisam Desenhar o dado não Quais números Da multiplicação Pra dar 12 A Maísa colocou aqui Ó 2 vezes 6 Quais números Lá do dadinho Se ele tiver o dadinho Que ele pode colocar 2 vezes 6 Então Ou 6 vezes 2 também Então aqui Ele pode colocar No dadinho Jogar o dadinho Tirar 2 vezes 6 Para ele marcar 12 Ó Ou qual também Quais dados Que ele pode jogar E tirar 6 vezes 2 2 6 vezes 2 também Mais o outro É Olha no quadro Que a Maísa colocou 3 vezes 4 Isso Ele pode ter também Jogar o dado Tirar 3 vezes 4 Ó Que é igual a 12 Isso aí O Vitor Desliga o microfone Aqui embaixo Fala assim Juliana Diz que Para marcar O número Terminado Entre o 5 E nos dados Deve aparecer O número 5 Você concorda Com ela? Ó Lembra Da tabuada Do 5? A tabuada Do 5 O que a gente Fez na coluna O que que deu? Os números Que são multiplicados Por 5 Dá quanto Resultado? Termina com 0 Com 0 Ou com 5 Ou 5 Então Para marcar O número Terminado em 0 5 Deve aparecer O número 5 Lá no dadinho Vocês concordam Com ela? Sim Sim Porque quando eu jogo Aparece o 5 Se eu multiplicar 5 vezes 3 15 5 vezes 4 20 Então ela está Ela está certa Ó Sim Vitor Liga o telefone É a terceira vez Que a gente pede Ô tia Liga o microfone Do Victor Não dá Que a gente ligar Vitor Casagrande Ou Vitor Loureiro Vitor Loureiro Vitor Loureiro Por favor Tem mais gente Com o microfone Ligado aí Não saiu Pronto Desliguei Só um pouquinho Aí pessoal Só um pouquinho Sim Esperou sim Ok Vitor Loureiro Por favor Meu amor Desliga aí Tio Acho que ele não está Escutando a gente Vitor Loureiro Você está me escutando É Só um minuto Que eu vou voltar No Word Só um pouco Espera só um pouquinho Loureiro Desliga o microfone Desativei Pessoal Pronto Vamos lá Vou colocar no Word Que eu posso voltar Bom dia Essa daí É a resposta Da letra B Sim É E É É É É É É É É E aí E aí Davi e Sofia e Livra Cômero Parece até que você não tá na aula Toda a aula desliga a câmera Por causa que ela tá de pijama Tia, eu não tinha acabado Vou voltar Desde o colega que a Tia Maísa já falou Sobre a câmera, a Lilorence tá com problema Agora os demais Por favor, cada um sabe O que tem que fazer, então não fiquem falando não Que atrapalha o colega Quem terminou a B, dá uma lidinha na C Que a gente já vem Vou te ver que página mesmo é 73? 73 73 74 71 78 76 77 Obrigado. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tia, não. Ainda não terminei. Ah, vou voltar. Tia, eu até terminei, só que não deu pra ficar tudo... Não deu tudo certinho, mas eu consegui ajeitar. Tá. Mas pode ir fazendo a 6. A letra C a gente precisa olhar junto os resultados, tá? Tia, mas eu preciso mostrar um dadinho. Tia, a gente vai fazer até que pode, né? Isso daí? É, isso daí. Depois eu vou explicar a tarefa de casa pra quem não fez ainda, tá? Pronto? Tia. Oi. Existe tabuada de 100? Guilherme, existe até tabuada de 1.000? Óbvio que sim, Guilherme. Se alguém muito inteligente consegue a tabuada de 100. Tabuada de 100 é fácil. É igual a de 5, mais ou menos igual. Só um pouquinho, ó. Quando vocês falam, vocês ficam em frente à tela e o colega não consegue terminar. Presta atenção na letra C e depois eu volto pra gente terminar a letra C. O jogo que fala aí fala do dado. O Chamaísa fez uma adaptação. Por quê? Vocês não vão ter um dadinho cada um aí. Primeiro que o dado tá na escola. Aqui tem o dado, ó. Tá vendo? Qual é o número máximo que aparece no dado? O 6. O 6. E aí lá na questão C, na letra C, fala assim, ó. Observe o tabuleiro do jogo, que é este aqui. Por que não aparece o resultado 27 e o 35? Como deveriam ser os dados que aparecem esses resultados? Não faltem lá na tabela que vocês preencheram. Olha qual é a tabuada que tem o 27 e tem o 35. Vamos voltar aqui na tabuada. Ó. Essa daqui. A tabuada do 3 e a tabuada do 5. Do 5? A tabuada do 3 e o 5. O 27, ele tá aqui, ó. Qual é a tabuada? 9 vezes 3. Do 9. E depois, qual é o outro número? 35. O 35, ele está aqui. Qual é a tabuada? É... 7. 7, ó. Lá teve 36. 6 vezes 6, 36. Aqui não tem o 6, não, ó. Mas teve até a tabuada do 6, porque a pontuação máxima do dado, quando você vai jogar, se cair 6, depois cair 2, é 12. Então, ó. Máximo dos dadinhos é isso aqui. Então, a pergunta é essa. Por que não aparece o resultado 27 e o 35? Como deveriam ser os dados que aparecem para aparecerem esses resultados? Então, os dados deveriam ter os números quais? 9 e... 7. 9 e quanto? 9 e 7. 7. Então, vamos aqui. Eu vou botar no Word, tá? É mais fácil vocês olharem e eu voltar. Letra C. Tem duas perguntas, né? Por que não aparecem? Por que não aparecem? Por que não aparecem? Porque eu vou botar no Word. Eu vou botar no Word, tá? Tem duas perguntas, né? Maria Fernanda, você está procurando o quê? Maria Fernanda, você está procurando? Maria Fernanda, você está procurando o quê? 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 É pelo WhatsApp? Para a coordenação, viu? Tem o nome da coordenação. Volta lá, Tia, não acabei de ver. Vai ter um prazer, não. Vou voltar. Depois eu falo e explico. Ei, só um pouquinho. Terminem aí. Nossa. O que é que não está a ser? O que é que não está a ser? 9, 9, 9. Aqui, o resultado é 27. Isso aqui é 27. É o produto. É quanto que deu? 9 vezes 3, 3 vezes 9. Não é isso. O resultado é 27. É a tabuada do 9. Porque tem outros resultados. E resultado de novo? O resultado 35. Tem dois resultados aí. Sim. Não é que eu sei disso. Ah, Davi, se você não quiser colocar aqui resultado, você coloca aqui o 35 da tabuada do 7. Não tem problema, não. Não, eu só estava te falando que tinha esse erro. Isso não é um erro. Isso não é um erro. Só um pouquinho, Davi. Isso não é um erro. Se eu colocasse ali só 35, você ia perguntar o que é 35, tá? Eu sei, não é um erro. Tia, tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim, Ayala. Tia Marisa, pode explicar a tarefa de casa? Pode. Conseguiram terminar? Não, Tia, ainda não acabei. Tá, acaba aí. Acabei. Tia, eu tenho certeza que se você conhecesse a cachorra do meu tio, ela é uma... A minha cachorra é calma, mas ela se... Eu não sei o que eu faço. Eu me identifiquei e alargou agora, Heitor. Gente, ei. A cachorra é muito doida. Ei. Mas a minha cachorra e a cachorra do meu tio, elas não se dão bem. Porque a minha cachorra, ela não gosta de barulho, ela gosta de ficar no canto dela. Gente, só um minutinho. Gente, só um minutinho, só um minutinho. Só um minutinho, só um minutinho. A Marisa já falou que quando o colega está terminando aí de finalizar, vocês ficam na tela. Quem ainda não acabou? Eu. Tá. Então, parem de conversar um pouquinho. Olhem embaixo, não tem ligado. Eu vou voltar aqui um pouquinho. Quem terminou, abra a página seguinte que eu vou explicar a tarefa de casa. Dá uma lida que eu vou explicar. E os demais terminem aqui. Parem de falar, por favor. Tia, a página 74 é o elevador de casa? Sim. A Marisa postou no alunos book. Não tem pra hoje, não, viu? Pra amanhã. É uma paginazinha só. Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Claro, não dá pra eu ver agora, não. Espera um pouquinho. Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Tia, o que você acha que isso daqui que está na minha tela? Pronto? Acabei, tia. Pronto? Aqui embaixo tem um link e quem tiver também aí o QR Code pode colocar o telefone que tem uma atividade que vocês realizarem. Aqui em cima tem da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Então vocês vão lá na multiplicação para treinar. Vocês podem tanto no computador quanto no tablet, acessar o link que ainda tem o leitor aqui, ó, QR Code, para treinar um pouquinho mais a multiplicação, tá? Quando vocês erram, vocês têm que voltar. Aqui, a questão 8, 9, e 10 tem uma atividade de multiplicação. Não é para contar de um em um. A multiplicação é exatamente para que vocês contem as fileiras e multipliquem, para adiantar, ó. Vitor é padeiro e todos os dias ele coloca pães de queijo no forno para assar. Hum, deu até fome. Desculpa quantos pães de queijo já está no tabuleiro sem contar um a um. ó, não pode ficar contando um, dois, três. Vocês podem contar quantos tem nessa fileira. Aí, se você contou quantos pãezinhos tem nessa fileira aqui, as outras têm a mesma quantidade. porque a multiplicação, a multiplicação, as parcelas precisam ser iguais. Aí, se você contou aqui, nessa fileira aqui, ó, quantos pãezinhos tem, você só vai contar aqui. Ó, você vai contar essa parte aqui e essa daqui e colocar aqui. A multiplicação. Não é para contar de um em um, não. Então, aqui já tem o desenho dos pães de queijo. Aqui embaixo, na sala de aula de Pedro, há seis fileiras com cinco cadeiras cada uma. Nessa sala cabem mais ou menos 40 crianças. Vocês podem fazer o desenho? Podem. Façam só um retângulozinho aí para saber identificar que é uma cadeira. Tia, eu quero fazer o desenho para eu saber responder, ó. Nessa sala cabem mais ou menos que 40 crianças? E aí, vocês vão responder. Leandro está colocando azulejos na parede do banheiro. Ele já colocou nove fileiras com quatro azulejos em cada. Quantos azulejos ele já colocou? Ah, tia, eu quero desenhar. Se não quiser, é só colocar aqui e multiplicar. Se Leandro fizer mais uma fileira e deixar cada uma delas com seis azulejos, quantos azulejos ele vai gastar no total? Então, essa última questão 10 aí, tem duas atividades para fazer, ó. Então, ele vai colocar seis azulejos, não nove, mas quatro que está lá em cima mais. Então, como que vai ficar aqui? Ai, tia, eu preciso desenhar para eu visualizar e compreender. Ótimo. Ai, eu não preciso mais porque eu já sei fazer a tabuada, colocar os fatores e colocar o produto, que é o resultado lá. Pronto? Certo? Alguém ainda está aqui no Word? Para terminar a questão? Alguém ainda não terminou aqui? Se a Maísa volta. Ô, tia, eu já fiz essa página 74. Ótimo. Tá bom? Eu também já fiz. Eu só contei uma fileira para saber tudo. É, mas ainda é para hoje, não. O portfólio complementar não é para mandar para o telefone da tia Maísa, não, tá? É para o WhatsApp dar a coordenação. Ô, tia, eu... Foi. Eu não contei. Eu contei de fileira para fileira. Então, tem 40 pões de queijos. Mas você contou uma fileira? Sim, eu contei uma fileira. Eu contei uma fileira e eu fui fazendo. Ah, multiplicação, tá? Não pode contar de mim. Fala, Ana Luísa Ferraço. Hoje eu vou no médico e aí a gente vai passar na escola e vai deixar o portfólio lá. Portfólio? Aham. Tá, na coordenação. Tá bom, meus amores? Tá bom. Beijo. Até daqui a pouco. Não era para mandar foto, tia? Tchau, tia. Eu não sei se foi para a família da opção. Depois eu vejo. Tchau. Beijo. Tchau, 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 tchau.